E vim de Kao e a moto, querer prender pra quê? Mas só quer um espaço pra poder tirar o lazer Enxar, cortar e raspar a minha XR e E Sem ter que correr, e os homens interromper Bom, salve rapaziada, aqui é aqui pra mais um vídeo no canal, certo mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer rapaziada Inscreva-se no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto, meus mano É o seguinte, tamo aqui no GTA 5 trazendo mais um vídeo usando a nossa série de Vida real, meus mano, mano, tá uma tensão nesse vidro Será que o bagulho é transparente? Ó, ave maria, é o seguinte rapaziada, no vídeo anterior aí Meu irmão, eu trombei meu irmão aí falando com um bandido ali no centro ali E é o seguinte rapaziada, não dá mais, mano, aguentei o que tinha que dar É, mano, esse moleque tá muito terrível, mano, tá muito terrível mesmo Tá andando com moto roubada, tá fazendo coisa errada, não tá indo mais pra escola Então resolvi, mano, que eu vou tá levando ele pra morar de novo lá com minha mãe, certo mano? Pelo menos alguns dias ou pra sempre, entendeu rapaziada? Então, vocês não vão ver meu irmão mais aqui no canal, certo rapaziada? Ele não vai aparecer mais aqui no canal por causa dessas babaquices dele aí, né mano? Moleque, meu Deus, tem tudo rapaziada, ali tinha carro, tinha moto, tinha carro com são Tinha moto boa, tá ligado? Tizerrão, carretinho, levava o moleque pro lugar E o moleque, mano, deu uma dessa, tá ligado? É, mano, é o seguinte, já coloquei ele no porta-malas da BM ali Vamos, 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 vamos Pra onde? Embora Não vou não, para com isso Você vai, 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 vamos Ah, mano, para com isso Me larga, me larga Me larga não, vem aqui Me larga, me larga Me larga Agora sou chato, né moleque Sempre foi, não foi, só agora não Te dei tudo, filho, te dei carro, moto, você é o mal agradecido, rapaz Eu sou mal agradecido Você é o mal agradecido Você gosta de ficar pegando perto dos outros também, filho Quem? O que que eu peguei? Você Ah, você fechou no saco, mano Enchendo o saco o que, rapaz? Ah, rapaz Te dei tudo aí, te dei carro, te dei moto aí, emprego Você só dá a bundada, rapaz Sim, sempre jogando na cara também, sempre jogando na cara também Ah, é, tem que jogar mesmo, porque você só dá a bundada Não, tem que jogar na cara, se você achar certa essa parada aí Eu achei, achou ruim Ah, por isso você vai morar lá com a mãe de novo lá, rapaz Ah, melhor, melhor Também quero ficar com você mais não Lá não tinha nenhuma bicicleta pra andar E aqui tem tudo e tá dando a dessa aí, ô mimadinho Ai, ô mimado Você me respeita, certo? Ah, me respeita, me respeita Me, 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 me Por favor Vai, ô, nossa Graças a Deus que você vai embora Não tá aguentando mais Ah, e agora nem eu mais quero ficar aí também Eu não tava aguentando mais Ah, é Não tava, não tava aguentando mais, mano Você é muito chato, mano Eu, né? Dá muito trabalho Eu mandei uma mensagem pra mãe Mãe falou, não, pode trazer ele Porque ele tá dando trabalho aqui, nós aprumar ele Aí você vai ver, filho Vai voltar a trabalhar na roça lá Ah, tá bom Não sofrido, vai não Vai fazer o quê? Se ela me mandou pra cá Por causa que eu não tava me aguentando lá Eu acho que ia me aguentar agora É, mas agora o buraco vai ser mais embaixo, Fiat Quero ver, Fiat Você quer ver? Mano, você tá muito marrudo, moleque É, você tá chato pra caramba também Tô mesmo, tô mesmo Eu quero dar uma de certa aí você Ah, e eu não Sou não, sou não É, você sempre foi certa, né? O que é que eu faço de errado, então? Fala aí Não, tá bom Você tá falando que eu sei se sempre foi certo O cara tá andando com moto roubada Tá andando com gente ruim Oh, meu Deus do céu É, logo você quer falar isso pra mim O quê? O que eu faço de errado? Eu fui preso, mas eu paguei Ficando meus erros, Fiat Então, mas eu fui preso com o quê? Ah, então menos, então, né? Não tem de moral nenhuma pra tá falando uma coisa pra mim Ah, meu Deus, faz favor, louco Mas aí agora o pai firmou de bem amizada Então, você não tem o que passar Deve ir caindo eu pra se firmar? Não, não Mas aí, você não precisa Você quer ir preso, ficar uns dias? Não, não tô falando isso Você quer ir preso, ficar uns dias preso? Não, não tô falando isso Se você quiser... Mas a gente tem que errar E eu sei todo pai Tudo como se fosse certinho Ele tá com um mundo Razão, né? Você quer tá certa ainda, moleque Tá bom, não Andando com o bagulho roubado A gente avisando Ah, é vermelho Você fez o quê? Que prisão é... É doce, é? Vai, vai Ó, ainda vou... Eu vou sujar... Eu vou sujar meu carro ainda Pra trazer isso de filhos pra cá Cala a boca É, cala a boca Cala a boca Cala a boca Você é meu favor Quando eu mandar você calar a boca, você cala Ah, tá bom Cala a boca Ah, já tá bom Cala a boca, tio Cala a boca, louco Agora que não vai terminar uma bike pra andar Ó Que pistão É, vai lá fazer esses cortes Se for preso, filho Espera que eu não vou te visitar, não Tem que eu pedir? É, né? Tá todo marrondão É isso É, aí, otário Desce Esse carro velho aqui também Você não fez isso não, parça Não, lógico que eu fiz Quer que eu vá de novo? Maluco, vai, vai Taca a marcha Vai, vai Taca a marcha Mó agradecido Mó agradecido Taca a marcha daqui Já fica aí Nossa, quebrou o vidro do meu carro Vai, bate aí Bate Vai, tá daqui Nossa, olha o bagulho, mano Nossa, mano Que moleque, rapaziada Nossa, ainda bem que, mano Ele não vai morar mais comigo, mano Graças a Deus Quebrou o vidro, rapaziada Ó, mano Caralho, meu carro novo Isso aqui na frente, rapaziada Acho que pegou muito vento Acabou abrindo o capô aí, mano Deixa eu ver Deixa eu Dar uma fechada aqui Pro bagulho ficar tranquilo Nossa, mano E aí, rapaziada Comenta aí se eu fiz certo, mano Eu acho que eu fiz, mano Você é louco Moleque aí, marrudão, mano Toda vez dá trabalho pra nós aí Você é louco, mano Tive que trazer de volta, mano Infelizmente ele não vai aparecer mais no canal, não, mano Não vai aparecer mais no canal Por conta dessas papagaiadas dele aí E é boa Mano, bagulho Isso é louco Esse carro quando suja aqui É o único defeito desse carro Quando o bagulho suja, mano Não dá pra ver nada, ó E sem contar que ele é lacradão também, né Ah, o bagulho é louco, hein Ah, vamos acelerando, hein Ó, segura Ó, enrola o cabo Nossa, rapaziada Você viu Que moleque maior agradecido Fiz de tudo com ele, rapaziada Fiz de tudo, ó Vocês lembram que eu dei o Corsa pra ele Primeiro Quando ele chegou aqui De imediato Pra ele não ficar andando de pé Eu comprei aquela bike motorizada lá E ele já fez aquela burrice De colocar um motorzão roubado Beleza A polícia pegou ele Prendeu a moto Tudo certinho Ó, já vou aproveitar, mano Vou comprar uma parada aqui Aproveitar que eu tô precisado aqui Mas como eu falo pra vocês, rapaziada Já deu cabeçada lá Comprou o bagulho O motorzinho roubado lá Mas não conseguiu desenrolar lá, né, mano Tipo, o bagulho foi preso Aí eu fui comprar uma motinha pra ele De 0km Mesmo assim ainda não deu valor É foda, mano É foda O moleque tinha tudo, rapaziada Tinha tudo aí Deu cabeçada Aí o bagulho é louco, mano Mas é isso Vou comprar um bagulho aqui, rapaziada Tá preso lá pra casa Já eu volto Ai, ai Vambora, meus, mano Vambora Só acompanha É o seguinte Mano, falei pro parceiro É de dar uma jogadinha de água Aqui no carro O bagulho tava muito sujo E aqui na frente Aqui era só pau Voltei certinho aqui E o carro tá novo de novo, rapaziada Ó a interna desse carro, mano Aqui não deu não, hein Aqui o bagulho foi mais respeito, rapa Ó o painelzão dele Ó, toma Toma Toma, rapa Ó Ó o bagulho Nossa Vambora, meus, mano Partiu pra cidade agora Comprei o que tinha que comprar Agora é máxima de marcha Ó o bagulho Será que anda? Sai do meio Sai do meio Ó a reduzida da parada Ave Maria Quero ver quando o pai lançar o remato Ó, encosta aí Nossa Para aí, para aí Aê, de quem que é esse carro aí? É meu, senhor É seu? É Ah, você é habilitado? Sou Mesmo? Você tinha admitido? Oxe, só enquadrado Essa da viatura Me enquadra e puxa Só te chamou aqui no rádio Vai, tá com a marcha daqui Vai É Vou te abraçar Vai, só para atirar a onda aí Você vai ver Uma cara aí, ó Quer levar uma com nós, rapaz Só para meter o louco, rapaz Só para não apagar de empate Dá atenção Ai, ixi, olha que louco Ah, que invejoso Ah, invejoso Querendo apagar de pá, mano Olha as ideinhas dele, rapaziada Vambora Só acompanha Que a BMizada aqui não sofre não, hein Ó o bagulho Sai do meio, fiote Sai do meio E é isso, meus parceiros Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Se vocês gostaram Deixem o likezão para nós Compartilhem aí Pelo menos com amigos seus E tamo junto, meus mano E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?